Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora mais um programa Radar, hoje terça-feira, 13 de novembro de 2018, 18 horas, pessoal tem alguns convites aqui, nós temos uma série de vídeos chamada 6 técnicas para ganhos turbinados na bolsa, são elas gratuitas com estudos de caso, aqui na parte alta do canal é só clicar e assistir, participe da área de comentários, compartilhe o vídeo e deixe o seu like, convido a todos para se inscreverem no informe cenário aqui no nosso site, toptraders.com.br, nome e e-mail, além de receber o cenário que é um informe que eu faço há 4 anos e atinge hoje 90 mil pessoas distribuídas de forma gratuita, eu trago o estudo do IBOV, falo de metais, do petróleo, aí que é a bola da vez, falo um pouco de política, de economia, você tem aqui na home também como acessar o Seja Bem Vindo à Bolsa, que é um treinamento gratuito, gravado em estúdio com qualidade digital de som e imagem, que eu acho que é uma ótima porta de entrada para a Bolsa de Valores, inclusive aborda imposto de renda, ok? Hoje, lembrando que o Dow Jones e o S&P, o índice Nasdaq, ou seja, as bolsas norte-americanas estão abrindo meio-dia e 30, horário de Brasília e fecham 19, então não temos direção única lá hoje, só o petróleo, que está em queda livre, impressionante, o EWZ em queda também, e as criptomoedas, uma sessão mista, sem direção única. Ok, então vamos iniciar os estudos aqui pelas bolsas China e Alemanha, pregão de alta, China subindo 0,93, Alemanha 1,30, alguns dados alemães impulsionaram a bolsa hoje, inclusive eu os detalhei no meu informe cenário de manhã cedo. Então, nós temos aqui na Bolsa da China uma espécie de ombro-cabeça-ombro, essa reta que une os últimos fundos foi preservada, é uma linha de tendência de alta, ontem nós tivemos um engolfo e hoje ele foi confirmado, então isso abre espaço para uma recuperação das bolsas chinesas, pelo menos um ou dois pregões de recuperação à frente. No caso do índice DAX, nós temos uma leitura interessante, temos aqui sim um algo novo, na base dessa cunha nós temos a formação do ombro-cabeça-ombro invertido válido, ou a formação válida, melhor dizendo no bom português, porque apesar dos ombros serem inclinados e o segundo ser mais baixo que o primeiro, a neckline ou reta-pescoço também o é. Então isso mantém o padrão válido e hoje nós temos um velho e bom arami de fundo. Claro, o movimento prévio é curto e aí o padrão não é tão forte, mas é um arami, ok? Não deixa de ser um arami. certo? Vamos estudar aqui então, petróleo, criptomoedas e EWZ. No caso do petróleo é uma queda, eu não me lembro, mesmo naquela queda que nós tivemos quando o petróleo atingiu o recorde histórico, tive algo parecido. Eu estava olhando no histórico hoje, tão rápido assim não, o petróleo estava praticamente 76 dólares no dia 13 de outubro, agora é 13 de novembro e está 55. Impressionante, não tem fundo, não repica e aquela minha teoria pessoal, perde um fundo, vai no outro. Então ele está exatamente aqui no fundo de novembro de 2017, longe da média, eu acho que está pedindo aí um repique. Lembra que eu comentei ontem, se eu tivesse posição vendida como os muitos alunos meus que operam no exterior tem, ontem eu teria zerado a metade e agora nesses níveis de perto de 55 eu encerraria o resto e ficaria líquido de uma posição de venda, inclusive que modéstia à parte nós antecipamos aqui. Mas eu acho que está chegando no momento pelo menos de um repique. No caso do Brent, ele tinha suporte aqui na região de 67 e ele veio agora no velho e bom triângulo rompido em março, que gerou toda essa alta, um padrão de inflexão. O que o mercado fez aqui? Ele sobe, corrige e ele arma, ele acumula através de um triângulo, então está num ponto que o mercado tem na memória aqui. Ok, esticado também. Também, se tivesse Brent, encerraria hoje minha posição de venda por completo. Ok? Falando das nossas amigas criptomoedas, é engraçado que o pessoal teoricamente assiste o vídeo e pergunta se a gente opera e fala sobre criptomoedas. Pô, está no vídeo todo dia, na descrição então. É que nem os vídeos do pessoal que não gosta, o famoso entre aspas e diz like. Eles aparecem nos primeiros minutos do vídeo, quer dizer, a pessoa não assistiu ainda e não gosta. Então, o Bitcoin, eu particularmente, acho que logo logo vai ter um movimento forte, mas agora é aquele lenga-lenga, uma situação que aparentemente favorece a compra, mais nada, que seja empolgante, talvez um meio lote. Litecoin eu acho que está interessante, por simetria ele aponta que vem nos 48 mil dólares, aí a gente tem o Ethereum. E pessoal, lembrando só um negócio, depois eu vou falar da imersão dos dias 4 e 5 de dezembro, o curso vai ser lançado para a pré-lista no dia 16, então fiquem atentos ao e-mail aí que vai chegar a galera da pré-lista e vai ficar aberto até dia 18, 23 e 49, quer dizer, a pré-lista você deve preencher o curso. Então, quer fazer o treinamento, pessoal, entra na pré-lista. Ok? E assim, não vai ter nada dias 4 e 5 de dezembro, tá? Não tem Olá Investidor, não tem radar, não tem informe cenário, é restrito ao meu grupo e o pessoal da imersão. Como eu sou um sócio, eu fosse um polvo com oito tentáculos, eu ia fazer tudo, mas como eu tenho só uma mente e duas mãos, então dias 4 e 5 a gente fica em off, não tem cenário, não tem radar e não tem Olá Investidor. Aí dia 6 volta normal e dia 3 também eu sempre faço normal, dias 4 e 5 não. Então, no caso do Etina igual o Bitcoin aqui, rompeu a LTA acima de média. E tem o Bitcoin Cash, que é o que mais chamou atenção nos últimos tempos, né? O Bitcoin Cash, ele corrigiu até a média. O que eu comentei ontem? Compra mercado com stop abaixo da mínima, stop no 499, por exemplo ali. Pode fazer sentido. O EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York, que tá rodando ali, tá negociando inclusive, ela fez um movimento muito importante hoje. Vamos ver aqui. Nós temos uma região aqui que é o 3765, que é o eixo do W, ela veio muito perto, né? Além desse 3765, nós temos o 3788, que é a máxima do dia 3 de outubro, nós temos o 3733, mínima do dia 11, nós temos aqui o 37913, temos o 3813. Onde que ele veio? 3784 num ponto intermediário entre esses citados. Deixou um candle de equilíbrio, né? Então, depois de uma sequência de queda, você tem um candle de equilíbrio, se ele for confirmado, o mercado pode retomar uma movimentação autista. Ele respeitou mais especificamente o fundo aqui do dia 24 de outubro. Esse daí é um doji. Ok? Maravilha. Pessoal, falando um pouco da imersão, ela vai ocorrer nos dias 4 e 5 de dezembro. O curso está confirmado. Ok? Durante todo o pregão, a carteira nova vai ser montada na imersão. Essa página eu vou deixar na descrição do vídeo. Tem alguns exemplos aqui de operação, da performance da imersão de setembro depois de um mês. Nós acertamos todas as operações no índice, 8.900 pontos em um mês e todos os ativos da carteira. É durante todo o pregão, 9 às 18, intervalo de manhã 10h30 às 11h, intervalo do almoço meio-dia 30h às 14h30, intervalo da tarde 16h às 16h30. Nós daremos para todos o Top 3 de 360, que é o nosso curso de prateleira, que traz toda a metodologia gravada com bônus de formação de carteira, contratos de índice dólar e os mini-contratos. Tem a imersão e, num primeiro momento, os alunos ficariam no meu grupo, que é o Passaporte, até o dia 14 de dezembro, só que nós vamos estender até o dia 28. E ganha também 30 dias do Cartesian e você consegue espelhar a forma que eu utilizo o Cartesian. É só falar, pessoal, eu quero espelhar o layout do Wagner, eles espelham para você. É a nossa melhor oferta de imersão desde 2014. O curso é online, ele não é presencial. Como é que vai funcionar, pessoal? Você consegue, no dia, acompanhar a minha imagem ao vivo, com alta resolução, ouvir a minha voz com o microfone profissional. Você tem um chat que é o chat row, que você interage comigo fazendo perguntas. No mesmo dia, dia 4 e dia 5, eu mando o resumo das operações para o seu e-mail e a gravação já fica disponível logo após o fim do treinamento, a gente já sobe a gravação disponível para vocês. Então, assim, professor, eu não tenho tempo. Não é desculpa. Você pode ver a gravação, a operação do Swing Trade. Você tem um ano para assistir e você consegue se posicionar no dia seguinte. Ah, eu não consigo me deslocar a São Paulo, é online. Ah, professor, eu tenho produtos da Apple, iPhone, eu tenho Mac. Não tem problema. Nossa plataforma funciona para Windows, funciona para Linux e funciona para sistemas da Apple. Ah, eu não tenho celular nem notebook. Eu tenho um iPad, eu tenho um smartphone. Funciona também. Então, você consegue assistir de um celular, smartphone, de um tablet, de um computador mais ou menos antigo. É uma plataforma leve e com uma conexão de internet que não precisa ser nada. Uma leve conexão de internet você consegue assistir. Ok? Então, é isso. Quando você ficar no grupo, pessoal, você vai receber tudo por e-mail, tudo que eu fizer. Você vai receber, tem acesso, entregabilidade dos e-mails. Então, é isso. A nossa melhor oferta. Quer fazer? Entra na pré-lista, porque senão você vai ficar de fora com 99,9% de certeza. Se sobrar uma ou outra vaga, a gente abre na segunda, mas dessa vez acho que não vai sobrar. Ok? A única coisa que você não sabe é o preço. O restante você pode mandar para suporte, arroba toptrades.com.br. Imagina quanto vale um treinamento desse. Aí você vai receber o preço no e-mail e você vai ver que é menor. Ok? Então, é isso aí. Vamos dar uma... Fazer um panorama nas bolsas norte-americanas. Eu vou estudar aqui o nosso amigo Dow Jones. As bolsas americanas têm um desenho tão complexo quanto as nossas. Se a gente observar, por exemplo, o gráfico do índice DAX e da bolsa da China, está indicando alta. As bolsas americanas têm uma situação muito complicada. Por quê? Se você olhar o Dow Jones, o S&P e o índice Nasdaq, tem alguns esboços de ombro cabeça a ombro invertido, só que desenhos diferentes, eles não estão alinhados. Por exemplo, o Dow Jones rompeu, teoricamente, aqui, essa formação de primeiro ombro, só que ele não sustentou, fechou o gap. Esse primeiro gap aqui. Né? Aí você passa para o S&P, ele não rompeu esse primeiro ombro, ele foi exatamente lá, fechou o gap também, que era um cenário provável, que eu tinha falado para vocês de fechamento do gap. Aí, será que ele está descendo para formar o segundo ombro agora? Então, seria um segundo ombro mais ou menos aqui, ó. Seria alguma coisa nesse sentido? Daí ele ficaria com o gap aberto, o primeiro e o Dow Jones também. E no caso do índice Nasdaq, né? Que ele nem chegou a essa região do primeiro ombro, aí ele desceu, fechou esse outro gap aqui, agora ele já está abaixo do primeiro ombro, prestes a fechar o segundo gap, quer dizer, é um balaio de gato. Só que aí você vai lá, professor, mas esse padrão é admissível, porque enquanto a reta pescoço da S&P e do Dow Jones, ela é reta, aqui no caso do índice Nasdaq, ela é inclinada, concordo contigo. Mas você concorda comigo que isso torna a leitura um pouco mais complexa? Então é isso que eu vejo nas bolsas americanas. Perfeito. Então falamos de criptomoedas, bolsas americanas, EWZ, Brent e WTI, também das bolsas de Xangai e o índice DAX. O que eu vou fazer agora? Falar dos pedidos do YouTube. Eu tenho três pedidos de ações aqui, eu tenho o pedido do euro e também do ouro, que já estão aqui na lista faz tempo. Então eu tenho o GPA3, o que eu, Wagner Caetano, acho do GPA3? Eu acho que o GPA3, eu a vejo da mesma forma que eu vejo o BR Foods. São duas ações premium, elas têm grau de endividamento mais sustentável pelo que elas faturam, são duas ações de altíssima qualidade, mas que o mercado não compra a ideia. Será que uma hora vai? É possível. Na BR Foods que a gente viu, acho que ontem, nós temos um sinal forte de fundo que é um martelo. Inclusive com fechamento abaixo do fundo anterior, que era aqui R$19,84. Então é um sinal de fundo forte. Ok? No caso da Ultrapar, eu acho que ela é ainda mais premium que a BR Foods, tal, tal, tal. Professor, se eu fosse obrigado a comprar uma ação de guarda agora, entre BR Foods, Ultrapar e Ambev, eu compraria Ultrapar. Se você for ver no mundo da Alice, dos Duendes, das Faras, aquele mundo cor-de-rosa que alguns investidores querem encontrar na bolsa, nós temos uma simetria. Gap, gap. Ombro, cabeça, ombro. E essa região, tocada no início de agosto, seria esse toque visto hoje. É o que eu penso pra ela. Aí temos Bife e Pão de Açúcar. Bife 3. Tá subindo a ladeira, tem uma leve inclinação autista. Se eu fosse obrigado, obrigado mesmo, se eu não comprasse, por exemplo, eu teria que passar um dia com os três patetas, por exemplo, numa corretora, ou até num camping com eles. Se você não operar Bife 3, você vai ter que conversar com os três patetas. Eu compraria. Mas se eu pudesse escolher, eu não operaria esse ativo, eu operaria outros. Aí no caso do Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar é aquela história, você prefere operar... Se você não operar Pão de Açúcar, o Corinthians vai ser rebaixado. Eu trabalharia na compra. Só que essa ação, apesar de parecer estranha por todo o contexto, ela tem um oco, né? Ombro, cabeça, ombro. A neckline tá aqui, ó. Só que assim, é difícil imaginar, por exemplo, se o mercado tiver um repique, que esse ativo vai cair. Mas assim, é Pão de Açúcar e Pão de Açúcar, ela é a maligna, né? É um dos ativos malignos que a gente tem no mercado. Eu não comprei. Se eu fosse obrigado, eu compraria, mas ciente que tem grande chance de stop. Ok? Então, pra falar do euro aqui, eu vou trazer de novo aqui o Trading View. E hoje tem Cruzeiro e Corinthians. Meu palpite é Corinthians 2, Cruzeiro 1. Na verdade, tem que ganhar, porque se não ganhar, o negócio vai começar a complicar. Então, tem o GDX, que é o ouro, né? Eu acho que é um ETF de ouro, alguma coisa do gênero. Olha, esse gráfico é complicado. Como diria o pessoal do Cruzeiro, era cabuloso, né? Porque eu tenho aqui um ombro, cabeça-ombro invertido. Olha, vê aqui, ombro, cabeça-ombro invertido. Tinha um M, um topo duplo, não acionou, aí ele acionou o ombro, cabeça-ombro invertido. Foi no alvo. Aí, o que ele fez? Ele caiu, repicou e nós temos um pivô de baixa pra quem pediu, né? Então, abaixo de 1864, tem um pivô de baixa e ele poderia vir aqui no 1750. E parece que tem um desenho de ombro, cabeça-ombro também, então não tem sinal de compra no momento. Sobre o euro, esse layout não está legal, deixa eu ver se eu consigo pegar um outro. um pouco mais líquido, não, também. Se eu não conseguir, depois o pessoal que acompanha me passa o código. Isso aqui parece que está bacana. MTF de, né? Mas aqui é um MTF de euro, aí não... Eurofuture, será que aqui vai? Ah, contrato de euro aqui no Brasil, pode ter sentido, né? Acho que sim, né, pessoal? Será que eu acertei aqui? Parece aquele gráfico do euro que a gente tinha visto. contrato de euro futuro aqui no Brasil, parece fazer sentido. Bacana. Bom, o euro, ele fez um movimento aqui no final do ano passado de rompimento falso, topo duplo, o eixo aqui em 4734 veio no alvo, aqui embaixo, dia 6 de agosto, repicou. Aparentemente, aqui não significa que vai ser acionado, mas nós temos um desenho parecido com o dólar, né? Caso nós tenhamos o rompimento de 4, 3, 2, 3, nós teremos um pivô de alta e um possível ombro-cabeça-ombro invertido. Poderia fechar esse gap a 4.440, né? Só que se falhar também, faz topo duplo e vem pra baixo. Então essa é a minha leitura. Já aproveitando, façamos aí o estudo do dólar, então. Então pedidos do YouTube feitos. Então nós temos aqui o dólar, que é algo parecido, né, pessoal? Não chegou a fazer o rompimento falso, mas fez o topo duplo, veio na base, esse candle é aquele candle grande do euro, e parece que vai fechar o gap em 3,850. Na verdade, fecha em 3,854 o gap. É o que aparentemente vai ocorrer, é volume alto. Ok? Então o dólar, feito aí os estudos também. Como os destaques do dia, eu vou... Deixa eu ver ali. Eu vou falar de Gafisa, que se eu não me engano foi rebaixada hoje, né? E subiu pra caramba. E eu vou falar de Brape também. Eu vou falar de Marisa e vou falar de Brape, é. Então, de Gafisa e Brape. Então vamos lá, Gafisa. E parece que o ativo foi rebaixado. Essa ação eu tinha, nós vendemos recentemente nessa puxada. O pregão de ontem foi o Marobuzu, né, pessoal? Geralmente o mercado replica isso. Acima aqui do 12,64, ela tem grande chance de voltar no 13,70. Ok? Ela tinha feito um pivô de baixa na perda de 11,48, negou e está indo para cima aqui para o alto e avante. Ignorou o rebaixamento. E a Brape, né, que inclusive está na lista de pedidos aí. A Brape 4, ela anda junto aí com a Vale, a Bradespar. Nós temos um sinal importante de fundo. Respeitou o fundo dos últimos três pregões. Aparentemente aqui um recuo para formar pivô. Então tem grande chance de uma continuidade, pelo menos o teste aqui dos 36 no curto prazo. Ok? Aparentemente respeitou a região de 33 como suporte. Teoricamente busca 36. Então, falta eu falar dos ativos fixos, Petro, Vale e Bancos. A Petrobras está fazendo o que ela tinha que fazer mesmo. Ela fez um rompimento falso. Eu acho que no caso da Petrobras, para eu deixar um gráfico mais limpo, eu vou refazer os pontos de força junto com vocês. Eu acho que esse 27,49 faz sentido manter. eu acho que a máxima do movimento faz sentido traçar. 28,74. Percebam que eu utilizo as máximas, as extremidades dos candles. Correto. esse primeiro gap já foi fechado, a gente apaga. Ou deixe em outra cor, em azul. Eu acho que esse ponto tem que ser marcado. Que é o 21,50. Professor, você acha que ela vem no 21,50? Eu acho que não. mas o caminhão está descendo a ladeira. Fechou o primeiro gap. Abaixo de 24,68 nós temos um pivô de baixa. Gaps para atrair o preço. Antes de 21,50 não tem suporte. Ela teria suporte nos gaps ou no acionamento falso desse pivô. No caso da Vale, mostrou força, pessoal. A Bradespar, idem, né? Aparentemente, nós temos o ombro cabeçal, ombro invertido com a neckline inclinada. Se romper 56,41 ganha corpo e tende a ir para cima. Banco do Brasil. Os bancos, eles não caem. É impressionante. Eles corrigem muitas vezes no intraday. Uma correçãozinha, pessoal. Tocomédia. Então, nada que mude desenho nem nada. Uma correção leve não cai. e Tube também está de lado faz cinco, seis pregões aqui, a média aproximando. Eu não vejo, por exemplo, uma entrada agora em Tube ou Banco do Brasil, mas também eu não vejo, por exemplo, uma situação para trabalhar vendido. No caso de Bradesco, testou 35,12, respeitou. Se descer mais um pouquinho, tem esse topo do dia 8, do 10 e a média para defender os 34. Então, é isso. Ok? então ficou faltando IBOV, IBOV A11 e o índice futuro, mas eu lembrei que faltou o fluxo também. deixa eu ver aqui. Então, falando da participação dos estrangeiros, ontem eles trabalharam vêm comprados de R$123,688 para R$119,931. Ok? No mercado à vista, a gente tem só até o dia 7 aqui, então vamos na participação dos estrangeiros aqui na BMF Bovespa. Eles venderam praticamente R$6,000 no mercado à vista em outubro. Professor, quem está comprando? dos locais, pessoal. Vendo aqui o que os estrangeiros fizeram, vamos ver o saldo nesse mês até o dia 9, até sexta-feira. Então, na compra, R$45,000,1,34 R$918,000 menos R$46,379 R$424,000 Então, estão vendidos em um bi, R$244,506,000. Quando vocês puderem, dê uma passada no canal que se chama Gringolândia no YouTube, que é bem legal. Eu assisto lá e eu não conheço nenhum rapaz, mas me parece um trabalho sério, ele traz informações bacanas. Muito bem. Aí, para a gente finalizar, falemos de BOVA11. No caso do BOVA11, ele tem... Essa LTA também não faz tanto sentido, mas ela foi perdida aqui. Aí, o Mecaro está de lado, ele deu a pancada e ficou três semanas de lado. Aí, já fica na dúvida se vai replicar esse Marobuzu, porque segurou. Só que não tem sinal de entrada compradora também. Então, é complicado. É um verdadeiro balaio de gás. Agora sim, uma teoria mais ingênua diria o seguinte, olha, se perder 81,02, vem nos 80. Grande coisa, né? Se eu romper aqui 83,19, aí tem uma porrada de resistência que iria no 33,67, 84,47. É mais ou menos por aí, o mercado está travado. No caso do IBOV, eu tracei essa linha também, foi ontem, anteontem, não perdeu. aí hoje perdeu, só que tem sombra inferior e respeitou o fundo do dia 9. Quer dizer, continua embolada a leitura. Então, o que a gente está fazendo no grupo? Operações curtas. No caso do índice, teve uma reação no finalzinho, de novo, como diria o Baby da família dinossauros, de novo. Faz sentido montar isso aqui? Não sei, Talvez algo assim, ó. Vou tentar pegar do fundo aqui de baixo. aqui já não faz. Talvez alguma coisa nesse sentido, assim, possa fazer sentido, ó. Nesse sentido, possa fazer sentido, ó. Quer dizer, perdeu essa LTA, só que a mesma coisa do IBOV, veio na mínima da sexta-feira, reagiu fechando justamente perto do fechamento de sexta, eu acho que a decisão vai ficar para sexta-feira que vem. Amanhã vai ter movimentação, aí quinta-feriado, na sexta, o sinal do semanal, acho que vai ser mais fidedigno. Como eu comentei, reagiu no finalzinho, o que que fez, aqui é um gráfico de 15, né, vejamos aqui um gráfico de 60. O que que fez aqui o nosso glorioso o INZ18? Ele fez um topo duplo grande, com alvo aqui entre 84 e 600 Z, 84,415, depois um topo duplo menorzinho entre ontem e hoje, o eixo ficava aqui em 85,835, e o alvo aqui em 85,375, mas aí o que que ele fez? Ele acionou o pequeno e acabou acionando o grande, e foi no alvo, ó. 84,430, 15 pontos do alvo, e respeitou de novo a boca de gap. Aí o que que ele fez aqui? Ele repicou até a média, desceu, caso tenhamos o rompimento de 84,740, pivô de alta neles, um ponto importante a ser rompido é justamente 85,375, que é o eixo do M. Ok? Minha voz deu pro gasto aqui, daqui a pouco 20 horas, farei o Alá Investidor ao vivo. Pessoal, então é isso aí. Toma meu Gatorade aqui, agora eu tô tomando xarope também, logo logo a voz, mas a voz tá dando pro gasto, me estreia o curso no final de semana, tô gravando tudo. Então o que que eu tenho pra oferecer pra vocês? Primeiro eu peço o seu like, compartilhe o vídeo, fale do canal pras pessoas, participe da área de comentários. Você tem seis técnicas pagãs turbinadas na bolsa aqui na parte alta do canal. Se você entrar aqui no site da Top Trader, você consegue assistir o Seja Bem Vindo à Bolsa e assinar o Informe Cenário. Ok? Então é isso aí. Então, bons estudos aí. E tem a imersão, né? A galera quiser se inscrever pra imersão, vou deixar aí o link da pré-lista, serão todos muito bem-vindos, ok? Então, após ter a melhor performance de todos os tempos na imersão de setembro, faremos a de dezembro. Então, saúde e paz a todos, bons estudos, hoje, Corinthians 2, Cruzeiro 1. Valeu, pessoal!